Inspira e puxando para o lado de vocês, exala, empurrando como se fosse um leão mesmo. De novo, coloca a mão espalmada lá na frente, inspira, vai puxando todo o ar para vocês, a mão perto do abdômen, Maria, a mão perto do abdômen, exala, empurrando como se fosse um leão. Solta tudo, 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 relaxa, a mão nos joelhos, inspire, mão lá para cima, segure a mão lá em cima, as duas mãos em Udva Rastasana, exala, solta os braços, exala pela boca, solta os braços, lado do corpo, isso. Inspire mais uma vez, mãos lá para cima, exala, soltando todo o ar pela boca, solta as mãos para o chão, isso. Mais uma vez, inspira e segura o braço, o punho direito, segura o punho direito, flexiona lá para o lado esquerdo o corpo, vai lá para o lado esquerdo, isso, lindo, lindo, exalando todo o ar. Inspira, cresce as mãos lá para o céu, pega o punho esquerdo, quebra para o lado direito agora, coluna flexionando e vai exalando todo o ar. Isso, cada um está fazendo de um jeito, mas não tem problema, tá? Inspira mais uma vez, mãos lá em cima, exala, vai a testa lá para o chão, exalando todo o ar. Vai Maria, deixa a Maria fazer, a Maria está tossindo, né amor? Pode descer o tronco, Maria inspira e vai lá o tronco lá para o chão, a cabeça lá perto do tênis, vai relaxa, vai relaxando toda a coluna, Maria, isso, linda, Maria. Não, continua lá, Maria, relaxando, relaxando, inspirando nessa postura, Marcelo, a Mita legal, Seu Jarbas, nós vamos chegar lá, tá, Seu Jarbas? Sílvio também, tá bom? Inspira, sobe, vai subindo o corpo, vai esticando as pernas lá na frente, Não, só estica a perna, Maria estica e entra em Dandasana, a gente vai ficar na postura do bastão, lembra? Dandasana significa bastão. Então vamos lá, isso, coloca as pernas esticadinhas, Marcelo, pode um pouquinho para trás, Silvio, estica as pernas também, lá na frente, isso, me ativa os pezinhos, me, quer tirar o sapatinho? Eu quero. Tira assim, tira assim. Ó, essa música também é um sonho, né, Seu Jarbas? Ó, nós vamos fazer o seguinte, nós não estamos ainda bem aquecidão, vou fazer com o senhor, tá? Então vamos, ó. É, Maria, volta, peraí, peraí, Maria, linda, volta, inspirando, Maria, as mãos lá para cima, todo mundo, inspira a mão lá em cima, todo mundo, agora, Maria, pode exalar, pode exalar o ar e colocar as mãos aonde der, nos pés, na canela, onde der, tá, Seu Silvio, lindo, não tem problema, Silvio, vamos arrumar, Silvio. Isso, arrumar isso, puxar os riscos para trás, pôr os pés certinho, ó, isso, não tem problema que não tirou o tênis, não há problema, depois nós vamos tirar. Isso, Maria, lindona. Seu Jarbas, também tá lindão, Seu Jarbas, vamos fazer o seguinte. Maravilhoso. Tá um homem maravilhoso. Ó, vamos arrumar os pés, os pés retinho para cima, isso, não, não, não geme, não, que não vai doer nada. Ó, de novo, inspira, cresce a mão lá para cima, todo mundo, mais uma vez, inspira, Silvio, mãos lá para cima, isso, exala, se entrega de novo, pega onde der, onde der, Mi, tá, isso, ativa os pés, Mi, e sumir, não deixe os pés tortos, os pés retinho, ativa mais um pouquinho, Maria, pode continuar, Maria, não precisa ser tão rápida, continue exalando, Marcelão, olha que sucesso, né, Marcelão, relaxa, isso, Marcelo, melhor fazer assim do que ficar com a coluna torta, perfeito, tá, Marcelo, não, isso, Maria, peraí, peraí, Maria, que nós já vamos passar para essa fase, Maria, peraí, meus amores, volta inspirando, volta lá inspirando, inspirando, agora pega aqui, ó, flexiona a perna direita, abraça com a mão esquerda, a perna direita, flexionada, abraça com o braço aqui, ó, isso, isso, abraça, e torce aqui, ó, aqui para trás, isso, a gente vai torcer para o lado direito, vai fazer uma torção diferente hoje, ó, uma torção só para o lado direito, isso, isso, exala todo o ar, inspira, inspira, e nós vamos fazer o seguinte agora, ó, passa a perna direita por sobre a perna esquerda, a esquerda fica esticadinha lá, passa, Marcelo, a perna, faz assim, ó, a perna direita, vai passar por sobre a perna esquerda, esquerda, flexionada, isso, abraça agora, ó, abraça aqui com o, com o braço esquerdo de novo, agora a gente vai abraçar com o esquerdo de novo, e vai lá para trás, ó, olha lá para trás, isso, olhou lá para trás, todo mundo, aí, vai exalando o ar, inspirando, volta, relaxa, relaxa as pernas, duas pernas, agora relaxa tudo, relaxa, ó, dá uma batidinha nas pernas, ó, uma batidinha, isso, Mi, pode até bater com as mãos se quiser, como a Mi fez, isso, flexiona a esquerda, isso, abraça com a, aqui, abraça a perna esquerda, com o braço direito, coloca o braço esquerdo lá atrás, esqueci desse, desse ajustezinho, né, isso, e vai lá, olha lá para trás, olha lá para trás, o pescoço vai junto, alonga bem a coluna, tá, isso, Marcelo, maravilhoso, Mi, maravilhosa, seu Jarbas, nós vamos chegando lá, nós vamos arrumando, tá, seu Jarbas, peraí, Maria, vamos arrumar a Maria, Maria, agora, ó, pensando agora, a perna não tá flexionada já, a perna esquerda? Passa a perna esquerda sobre a perna direita, flexionada, isso, vamos fazer uma, olha, uma outra, pensando em um outro, outro tipo de torção agora, pega o braço direito, abraça a perna esquerda, é que eu tô com a máquina aqui, eu não consigo nem fazer isso, meus amores, isso, e volta de novo a torção lá para trás, lá para trás, lá para trás, ó, pensando em olhar para o ombro esquerdo, vai, isso, a mão esquerda vai lá para trás também, ativa o pé que tá no chão, isso, Marcelão agora melhorou, me melhorou, Maria, peraí, Maria, isso, a Maria, teria que passar aqui, Maria, ó, não, alonga essa, passa essa por cima, Maria, essa aqui, isso, Maria, abraça bonito, arruma a coluna, Maria, isso, pode voltar inspirando, coloca as duas pernas juntinhas, 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 flexiona as duas, coloca os pés no chão, coloca só os pés no chão, abraça, inspira, e abraça, exalando lá a cabeça no joelho, exala todo o ar, isso, inspira, vamos passar para uma postura de sapinho, vamos passar? A gente põe as mãos aqui atrás, passa para cócoras, precisa ser em cócoras, vamos pensar em cócoras? Que fica legal, ó, passa para a postura da íntia, cócoras, me... Ah, tá, Silvio, chegou a hora de almoçar, amor, nem deu tempo de fazer quase nada, né? Marcelo, passa em cócoras, Maria, dá aqui a mão que eu te ensino, passa em cócoras, ó, como eu tô, igual um sapinho, pensa no sapinho, ou pode pensar em cócoras, Aí, Mi, mostra para o seu Jarbas, seu Jarbas, vamos embora, seu Jarbas, isso, lindão, seu Jarbas, vamos, Marcelão? O sapinho não dá, não. Dá sim, Marcelo! Ó, continua no sapinho, nos inspire, vamos lá, Marcelão, você consegue, amor? Vamos, a gente não dá, não. Dá sim, não quer fazer? Tomar, antes de ver, então. Vamos lá, põe a mão no chão e vai levantando, é, põe os pés, isso, firma os pés no chão e vai. Agora, peraí, 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 aí, o que eu faço para te ajudar, meu amor do céu? Peraí, eu vou fazer aqui para você sentir, ó, sente meu corpo, sente meu corpo, ó, eu tô com meus pezinhos no chão, Ah, o seu Jarbas tá lindérrimo, e seu Jarbas é um sapão, vai ser um bailarino. Aqui, ó, Marcos, Marcelo, ó. Não, na ponta dos pés tá ruim para dar nada. Não, mas a gente já vai sair aqui do Marcelo que faz. A Marcelo tá vendo, ó, o sapinho, ó. Pois, eu não tenho. Então, vamos, ó, do sapinho, vamos passar, meus amores, vamos passar para, ó, vai alongando o corpo, tá inspirando, exalem o Tanássana. Olha, lembra da flexão do tronco, Mi? Sobe, já vai flexionando, Mi. Maria, vai lá. De sapinho, já inspirou, alonga as pernas e a cabeça vai lá para... Isso, exala todo o ar. Não, Mi, pode exalar todo o ar, põe a mãozinha lá no chão, as mãos. Isso, aí, tá linda, agora ficou perfeita. Pode relaxar mais a cabeça, Mi. Aí, seu Jarbas. Aí, Maria, maravilhosa. Vamos lá, Marcelão. Vamos, Marcelão, desanima. Alonga, Marcelão. Pisa no chão. Vai para o cachorro olhando para baixo. Agora, caminha as mãos lá para os pés. Agora, inspira. Põe a mão no joelho para inspirar. E exala, Marcelo. Todo mundo tá exalado, né? Exala o ar. Põe a mão lá para o chão, Marcelo. Tronco, flexão do tronco. Isso, agora foi. Agora, meus amores. Põe a mão no joelho e inspira. Inspira, mão no joelho e inspira. Exala a mão. Vou lá para o chão. Vamos fazer rapidinho? Exala a mão, vai para o chão. As pernas vão lá para trás. Chaturanga. Vamos deitar. de abdômen no chão, bruxos, de bruxo. Isso, todo mundo. Alonga tudo. Alonga tudo, meu amor, nas suas jarbas. Isso, relaxa tudo. Só que agora, pensa assim, relaxa. Vamos relaxar um pouquinho? A cabeça. Põe a cabeça de um lado. Inspirando. Sente batidas do coração, no chão. Troca de lado. Pensa em ouvir o que está lá embaixo, lá do instituto, lá embaixo, no terra. Relaxa a cabeça, relaxa o quadril. Dá uma balançadinha no quadril, de um lado para o outro. Relaxa mesmo. Alongar. Quente as batidas cardíacas. As batidas estão mais fortes agora. Vamos colocando o queixo no chão. O queixinho, só o queixo. Traz a mão do lado do peito, fecha cotovelos. Nós vamos inspirar e vamos para a cobra. Inspira-me. Seu Jabez, inspira. E tira só o abdômen do chão. Aí, Marcelo, maravilhoso. Vou virar aqui para você. Virar para... Continua. Exala. Exala. Seu Jabez, não foi, seu Jabez. Mais um pouquinho, seu Jabez. Maria, bem calma. Maria, inspira. Vamos lá, Marcelão, inspira. Isso. Vamos tirar todo o quadro do chão. Alonga o braço. Está cheio de ar. Olha lá para o teto. Isso. Exala. Vamos para a Adomuca. Cachorro, olha para baixo. Vamos lá. Isso, Marcelão, maravilhoso. Isso, Maria, lindona. Marcelo, vem, aproxima. Isso. Sobe os isxos. lá para cima, Marcelo. Estava certo, mas sobe mais para cima o quadril. Mais para cima, isso faz. Vai, Mi, ele... Peraí, Mi, deixa eu fechar. Aí, Mi, o quadril lá para cima. Aí, Marcelo, agora ficou certo. Seu Jabez, alonga as pés, os dedos dos pés no chão e alonga o quadril. Agora precisa tirar a meia, hein? Ajoelho, 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 ó, tá todo mundo maravilhoso. Inspira uma vez. Quatro, exala. Um, dois, três, quatro. Recolhe bem o abdômen mesmo. Isso, vai colocando o joelho no chão, vai virar para o gato, vamos, para relaxar no gato, quatro apoios. Agora, gente, inspirando, a gente vai crescer como um gatão mesmo, um gato gostoso, tá? Ó, põe as mãos palmadas no chão, mão de gato, inspira lá na frente, exala, recolhendo a cabeça lá. Ela me apareceu com um sorriso d'altre. Apreguiçando o mesmo corpo. Inspira de novo, cresce a cabeça, Mi, lá na frente, uma gatona. Cresce a cabeça, exala, recolhendo a cabeça, crescendo a coluna para cima. Recolhe a cabeça, Maria, em S, vamos em S, que fica mais fácil. A Maria foi em outra postura, mas não tem problema. Inspira de novo, mais uma vez, bem feito, vamos lá. Inspira todo mundo, lá na frente, toma o ar do amigo, rouba o ar do amigo, inspira, isso, exala em S. Isso, separa as pernas, faz um ver com as pernas, senta lá, o quadril lá dos pés, lá atrás, e vamos para a balaça, na postura da criança, pensa em bala, criança. Isso, Mi, relaxa. Marcelão, pode relaxar o tronco. Relaxa, Marcelão, do jeito que der, vamos lá. Vamos lá, Maria, deita teu corpo aqui, deita, relaxa, senta o quadril nos pezinhos, a Maria, linda. Relaxa o braço, Maria, pode, isso, relaxa, Maria, agora uma postura de relaxamento, seu Jarbas, relaxa, seu Jarbas. Então, não, então, então, vou fazer de outra maneira, seu Jarbas, quer deitar de bruxos? Pode deitar de bruxos, deita de bruxos, para ficar mais relaxado, para não doer nada, nós vamos pegar os tapetinhos agora, tá? Gente, vou passar os tapetinhos para vocês, pode deitando de bruxos, no chão, pode deitando. Pode deitando. só vou fazer mais um ajustezinho, pode deitar de bruxos. Mi, o teu tapetinho, assim, seu Jarbas também, seus Jarbas. hoje eu tinha quase certinho. Só entre as rodinhas, entender. O tapetinho de vocês, gente, está lá em casa, eu tenho que fazer, só que eu fiz o dedo, Maria, deita nele. E aquele tapetinho detonado? Ah, o detonado eu não consegui, eu não caí, não. Então, já, peraí, vamos pôr mais, peraí, deita, sai um pouquinho, vem mais para cá, peraí, vou pôr mais para cá. Isso, deita para cá, cabeça para cá. Mi, vou deitar a cabeça mais para cá, Mi. Para onde vida? Mais aqui, deixa eu ver. Maria, vai para cá. Isso, que vem. Vai, vai levantar tudo uma vez. Aí, Mi, aqui, fica todo mundo paralelo, né, juntinho. Maria, vem aqui, amor, vou tirar você daqui, para você ficar mais gostosa. Vem cá. Vem cá, Maria, dá mãozinha para mim. Gente, não pode ver que ela dá mãozinha, mas eu falo. Ui, cuidado, Maria. Cuidado. Vem aqui, ó, perto do seu, já, e relaxa mesmo. Vem a cabeça para cá, tá, Maria? Não, os pés para lá, a cabeça para cá. Isso, Maria. Marcelo, a cabeça tinha que ser para cá, Marcelo, e agora? A cabeça para cá, tu não tem a cabeça, as cabeças juntas, os pensamentos juntos. Isso. Vamos fazer uma atividade bem legal? Ui, vai bater na minha. Deita em cima do tapetinho, Marcelão. Ó, inspire, isso, tranquilamente, flexiona a perna de vocês, flexiona as pernas, isso, vê se consegue pegar a mim no pé, no calcanhar, no tornozelo, vê onde consegue pegar, isso, isso, de costas, Maria, de costas, Marcelo, de costas, é como se fosse um barquinho, eu vou fazer uma postura de um barco, isso, pega lá, flexiona as pernas, Marcelo, inspira, não, 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 Maria, poderia descer, mas deita de bruxo, flexiona as pernas, aí, seu jabes, hoje o senhor está um lindão, Estou. Está maravilhoso. Beleza, acredito, faz de conta que acolhe. Agora, vocês vão fazer o seguinte, vamos fazer assim, não conseguiu, não há problema, só flexiona as pernas, tenta encostar a perna mais próximo da nádega, isso, os pés próximos das nádegas, isso, do bumbum, né, quem conseguiu, a Mi conseguiu, pega Mi, pega no outro, é, poderia ser uma faixinha, né, é, poderia ser uma faixinha, então, vou fazer assim, só coloca as mãos espalmadas do lado do peito, isso, inspira só um pouquinho, bem pouquinho, e cresce só um pouquinho a coluna, só cresce um pouquinho, isso, só um pouquinho, pode, pode soltar as pernas, o peito do pé no chão, isso, vou fazer de novo a cobra, mais um pouquinho, inspira, isso, Marcela, essa postura, ela abre o coração para a vida, para as amizades, para os novos relacionamentos, a gente, quando nós praticamos essa postura, pode, Mi, é, põe as mãos espalmadas do lado do peito, não, as mãos espalmadas, inspira, Mi, olha para cima, é, postura de vitória, de, tranquilidade, tá, de abertura de peito, quando a gente abre o peito, a gente melhora a nossa postura, em relação ao mundo, à vida, tá, Mi, e a gente consegue mais os nossos objetivos, vai lá, Maria, inspira, exala, solta todo o ar, solta, 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 solta todo o ar, quer fazer, seu Jarbas, inspira, vai para a Urdhva Muca, vamos para a Urdhva Muca, vamos mais um pouquinho, tirando o quadril do chão, isso, isso, olha para cima, seu Jarbas, como se você quisesse olhar o céu mesmo, é uma postura de olhar o céu, de pensar mesmo em Deus, tá, exala, vai lá para o chão, tudo, exala, 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 isso, virando de costas, isso, vira de costas, alonga mesmo os braços, agora a gente vai alongar tudo, vira de costas, alonga, espreguiçando, espreguiçando, como se quisesse, isso, crescer, como se quiser, não, Marcelo, continua, cabeça para cá, é Marcelo, hoje o Marcelo não quer ficar, fica a cabeça para cá, é Marcelo, espreguiça, é, deitado de costas, decúbito dorsal, será que eu acertei o nome, meu Deus, isso, vai lá, espreguiça, Marcelo, espreguiça, como se você quisesse, alongar todo o corpo, alongar mesmo, alonga mesmo, puxa lá, puxa, 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 puxa tudo o ar, isso, e exala, todo o ar, exala, vamos fazer assim, ó, inspira, já flexiona a perna direita, abraça a perna direita, não tira a cabeça do chão, isso, miss, perfeita, exala, volta a perna para o chão, exala, exala todo o ar, inspira, flexiona, agora a direita, abraça a direita, flexiona, já abraça a direita, vai, isso, e puxa, isso, isso, Marcelão, isso, exala, vai tudo lá para o chão, exalando, tudo lá para o chão, isso, inspira, abraça as duas, flexiona as duas, flexiona as duas, seus javos abraças, relaxa a cabeça, isso, exala, tudo lá para o chão, exala tudo lá para o chão, isso, pode agora, eu já ia aproveitar uma postura, eu já ia fazer, mas vamos fazer de novo, inspira, abraça as duas pernas, exala, deixa a perna cair lá para o lado direito, as duas pernas para o lado direito, isso, braços, braços alongados, não, 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 o braço, seus jarbas, isso, isso, e a cabeça, não, põe a mão, ui, peraí, peraí, a cabeça vem para cá, amor, isso, Maria linda, está perfeita, seu jarba está quase perfeito, seu jarba, vamos arrumar, a minha está linda, Marcelão, inspira, vai para o centro, meus amores, cabeça para o centro, inspira, exala, solta tudo para o outro lado, solta tudo, a cabeça agora para o lado contrário, inspira, Maria, vai para o centro, querida, inspira, vai para o centro, para poder trocar o lado, isso, troca, a cabeça para o outro lado, Maria, aí linda, quer fazer seu jarbas, isso, assim está legal, seu jarbas, está legal, o espaço é meio danadinho, né, inspira, vai lá para o centro, abraça as duas pernas de novo, abraça, fica, faz uma roda, uma rodinha lá para o lado direito, com os dois joelhos juntinho, os dois joelhos juntinho, Mi, não, peraí, faz uma bolinha, pensando assim, para a gente, para pôr toda a lombar no chão, isso, Maria, faz um giro para o lado, esquerdo, bem tranquilo, inspirando, exalando, isso, Mi, agora foi, Mi, não, essa música, é linda, meu Deus, ó, para o outro lado, para o lado direito agora, meus amores, relaxa a cabeça, seu jarbas, só relaxa, relaxa a cabeça, faz, faz aqui, para o lado direito, faz para o lado direito, pega a perna, não, não, fica no ar, flexionado, abraça, e faz um girozinho para o lado, assim, peraí, deixa eu pegar aqui em vocês, isso, aproveitou, colocou as pernas para o alto, isso, faz um tremido, gente, um tremido legal, com as pernas, e pode tremer as mãos também, que fica, ativando mesmo a circulação sanguínea, isso, onde desce, já, mas eu também, tem hora que eu tenho dificuldade, tá, para mim também é difícil, para quem puder, dá um impulsozinho, e vai lá para a vela, para a metade da vela, um impulsozinho, pegando no quadril, me, impulsozinho, isso, vou te ajudar, e vai lá para cima, dá um impulsozinho, isso, aí, segura embaixo, linda, me, vamos lá, Marcelão, tem dia que o corpo vai estar mais durinho, né, vou ver, a Maria, a Maria já é, e Maria, peraí, se eu já abas, que eu vou no senhor, eu estou perto, mais um pouquinho, olha, continua, acalmando o coração, respirando tranquilamente, pensando somente nos benefícios, essa postura, essa postura, se chama a postura rainha do yoga, a gente vai rejuvenescendo, vai ficando jovem, se eu já abas, é rainha, mas é rei também, tá, então já você tem esse negócio, pode ser rainha, né, vai lá, aí, mim, vai ficar novinha, a Maria, cada dia mais nova, né, Maria, vai lá, ai, linda, Maria, vai descansando o corpo, acalmando mais ainda, vai mais um pouquinho, mim, é, isso, Marcelão, vai onde der, tá, hoje, só onde der, a gente vai fazer só essa postura, eu vou pegar seus rabos, agora ele vai fazer aquele, dar aquele grito dele, né, quem já foi, pode voltar o quadro bem, paz, faz o peixe, tá, põe cotovelos no chão, alonga as pernas, alonga as pernas, põe cotovelos no chão, levanta peito, me, põe o topo da cabeça no chão, isso, Marcelão, um peixão, né, Marcelo, aquele dia você virou tubarão, vira tubarão então, aí, Marcelo, isso, Maria, isso, linda, linda, Maria, pode, Maria, pôr mais os peitão pra cima, Maria, peitão, Maria, hoje, a Maria também, vamos lá, seu Jarbas, vamos lá, seu Jarbas, põe o pé em mim, ó, você vai colocando o pé em mim, seu Jarbas, onde você vai, eu vou caminhando, você vai indo, vai indo, vai dobrando, vai colocando no meu abdômen, vai subindo, vai, vai, tá tirando aqui, não, não geme assim, não, seu Jarbas, eu vou devor, mas nenhum filme na internet vai falar assim, você tá matando só, milagre, menino, ó, vai lá, seja mais um pouquinho, ó, os pezinhos já tá pertinho da minha barriguinha aqui, ó, vai sem perfume na minha barriga, viu? Ó, os pezinhos tá aqui, mais um pouquinho, seu Jarbas? Vai. Seu Jarbas, se eu falar um negócio pro senhor, você vai ficar lá, vai querer fazer todo dia essa postura, hein?